A notícia que ninguém queria ouvir. O centésimo policial militar foi assassinado no Rio. Sargento Cavalcante, do batalhão de Magé, ele estava chegando na casa da mãe e foi morto na frente da família. No RJTV, a cobertura completa do crime que marca a fragilidade daqueles que tem por missão defender a sociedade. Quem defende os PMs, as famílias, os amigos? E ninguém mais aguenta essa matança de policiais. Você vai ver como está a investigação dos assassinatos de PMs no Rio. O RJ faz a pergunta que todo mundo faz agora. Até quando? Aconteceu. 100 policiais foram assassinados esse ano no Rio. 100 famílias perderam uma pessoa querida. Todos nós estamos 100 vezes menos protegidos. A centésima morte foi em São João de Meriti. O PM foi socorrido e levado para Caxias. A repórter Mônica Teixeira está lá e tem as informações para a gente ao vivo. Mônica. Oi, Alter. Pois é. Uma triste marca para o Rio de Janeiro, uma triste marca para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, para a população. O sargento, segundo sargento, Fábio Cavalcante Sal, foi o centésimo policial militar morto esse ano no Rio de Janeiro. Ele tinha 38 anos e deixou um filho de 8 anos. Segundo parentes, ele tinha cerca de 16 anos de polícia militar. Os parentes contaram que o sargento Cavalcante estava parado em frente a uma loja da família dele no Largo do Guedes, bairro de São João de Meriti, onde ele morava, e teria sido vítima de um assalto. Uma testemunha, que a gente conversou aqui agora, disse que viu essa cena de longe. Segundo ela, os bandidos chegaram num carro e dispararam muitos tiros. Ela disse ter ouvido cerca de 30 tiros e descreveu a cena como uma guerra. Segundo ela, parecia, sim, uma guerra. Os parentes acreditam que os bandidos tentaram assaltar e acabaram reconhecendo o policial militar porque ele estava com uma arma na cintura. Mesmo assim, depois de disparar todos esses tiros, eles levaram a arma do policial, levaram a carteira, levaram o cordão. Os parentes também disseram que o PM foi atingido por cerca de 11 tiros. Ele já chegou sem vida aqui, a UPA de Duque de Caxias, onde a gente conversou com alguns parentes que estão aqui esperando para saber que providências vão ser tomadas. A gente ainda não tem essas informações a respeito da liberação do corpo. E agora a gente vai falar com a Ana Paula Santos. A Ana Paula está lá no local onde o sargento Cavalcante foi assassinado, no Largo do Guedes, em São João de Meriti. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Eu estou nesse ponto aqui onde aconteceu o crime. Segundo a polícia, o sargento Cavalcante foi baleado por volta de 9 horas da manhã. Eu conversei com um familiar, um parente do sargento, que me contou o seguinte, que era muito comum ele sair do trabalho no batalhão e vir visitar a família que mora bem aqui perto. Então, provavelmente, os bandidos estavam aqui à espera dele, quando ele chegasse aqui. A principal testemunha desse crime é o pai do sargento. O policial me contou que ele pediu para os bandidos não atirarem no filho. Ele chegou a fazer esse pedido algumas vezes, mas, infelizmente, ele viu todo momento em que o filho foi baleado. O corpo dele ficou caído bem ali na frente. Os policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, eles terminaram a perícia agora há pouco. Recolheram várias cápsulas que ficaram espalhadas aqui no chão. A informação que nós temos até agora é de que o sargento foi atingido por vários disparos. Ainda nesta edição do RJTV, primeira edição, a gente volta com mais informações sobre esse crime. Agora, eu quero fazer uma observação importante, que os policiais militares, os policiais civis que estão aqui trabalhando, estão todos muito consternados. Não é um número qualquer. É o centésimo policial militar que morre. Eles estão trabalhando aqui, eles estão fazendo o trabalho deles, mas de um jeito muito triste, de uma forma muito dolorosa. Estão sofrendo muito com mais essa situação. Elter. Ana Paula, obrigado pelas informações.